Oi, tudo bem com vocês? Esse é o último vídeo na casa do seu Davi. Aqui no meu canal tá com uma série de vídeos só na casa do seu Davi. Lembrando, a casa do seu Davi foi aonde eu fui passear, né, nas minhas férias em julho ainda. E o vídeo de hoje é o último, mas tem muito vídeo ainda pra frente. Tem outras pousadas que eu conheci e que eu estarei mostrando nos próximos vídeos pra vocês. Tem a sequência aqui, se você digite, tem a playlist aqui, é férias franadorno. E se você colocar também a hashtag férias franadorno, você vai encontrar os outros vídeos aqui na casa do seu Davi, nas cachoeiras, nos lagos. Gente, a casa do seu Davi, só lembrando, ela tá entre os cânions, então ela é entre aqueles paredões rochosos que tem cachoeira, a coisa mais linda do mundo. E hoje eu vou mostrar a horta da casa do seu Davi, vou mostrar o quintal. Só pra falar pra vocês, que vocês me perguntaram muito isso. Fran, como que o seu Davi vive lá? Gente, ele vive do que ele come lá. Então ele planta, ele come, vocês vão ver as criações dele agora, como é que ele faz os ninhos, as galinhas, enfim. Vocês verão tudo nesse vídeo. E o seu Davi é uma pessoa muito cativante, uma pessoa muito boa. E eu quero deixar claro aqui, gente, lá o sítio dele é aberto pra visitações. Ele fez da casa dele um ponto turístico, porque lá é coisa do outro mundo. A sensação que eu tive é que eu tava, eu não sei, eu tava em outro planeta, sabe? Da paz que transpassa aquele lugar, da beleza, assim, tudo de boa. Até o clima, gente, lá é mais frio do que aqui onde eu moro e ele tá no teu cantinho, seu Davi, tá? Eu vou deixar aqui abaixo todas as informações. Fran, quero chegar na casa do seu Davi. Clique aqui abaixo no box, que eu vou deixar tudo explicadinho aqui pra você como você chega lá, porque lá é um ponto turístico. Várias pessoas do Brasil todo já foram lá, então lá é muito bacana. Vale muito a pena você ir lá, gente. Eu tô aqui pra ajudar o seu Davi. Falei, seu Davi, vou fazer vários vídeos aqui porque eu quero ajudar. Eu tô aqui pra ajudar o senhor a pôr esse negócio, o trem, pra funcionar. E ele ficou muito feliz e eu fico muito grata em poder tá fazendo esses vídeos pra divulgar aquele paraíso no meio do nada, gente. É um paraíso lá. Veja esse vídeo agora pra você entender um pouco como é a vida do seu Davi. E aqui tem vários outros vídeos aqui pra trás mostrando tudo, tudo lá na casa do seu Davi. O almoço, o café da manhã, a pousada. Procura aqui que você vai encontrar, tá bom? Um beijo. Gente, já peço pra você curtir, pra você comentar. Deixa aqui abaixo nos comentários o que foi que você mais gostou lá da casa do seu Davi. Eu quero saber porque eu tô muito, muito em breve eu vou voltar lá. Eu tô assim, me coçando pra voltar lá, assim. A vontade que eu tenho era de pegar aqui o carro e ir agora, sabe? Mas eu falei já pra ele, seu Davi, tô chegando aí qualquer hora e vai dar certo sim, com fé em Deus. Então deixa aqui nos comentários também se você tem o desejo de conhecer o seu Davi. Se você, o que que você gostou de lá. Deixa aqui que eu vou ficar feliz em saber. Não, amor, não tem nada que ajeitar. Gente, eu vou ver se eu consigo filmar aqui a beija-flor que eu vi aqui na árvore. Deixa eu ver se ela tá aqui. Ah, ela tá aqui, gente. Olha lá ela, gente. Vocês estão vendo? Eu vou pôr o dedo aqui só pra você entender onde que ela tá. Bem aqui, ó. Se eu chegar lá perto, ela voa? Olha aí, gente, olha lá ela. Vocês estão vendo o biquinho dela? Coisa mais linda. Ali é um pezinho de babosa, seu Davi. Babosa no balde, gente. Na lata. No latão. E tem muito. Ali são os cachorros dele. E aqui é onde o senhor cria galinha? Aqui é onde as galinhas botam, põem aqui, ó. Ah, é o ninho das galinhas. O ninho das galinhas a gente faz em cima por causa dos macacos também, então eu vou amarrar os cachorros embaixo pra que os macacos não cheguem. Macaco não chega aqui. Ou seja, os cachorros estão amarrados ali, gente, porque aqui é igual lá em casa, os macacos roubam. Não tá tendo ovo porque as galinhas já foram presas na tela grande e eu já recolhi os ovos dos indês. Nossa, que maravilha. Aí ali é pé de Buriti. Vamos lá mostrar as outras galinhas. Aqui tem uma água que corre e essa água não seca. Não seca, ela é perene, vem das terras, sabe? Ali tem a fossa, eu já falei da fossa, a hora que tem o tour aqui da pousada, gente, eu falo da fossa ecológica ali. Ali as galinhas deles, ó. Aqui a gente coloca as galinhas aqui, um expediente fora e outro preso, né? Porque aqui, por causa dos predadores, né? É, e aqui tem muito predador, é igual lá em casa. Exatamente, a gente coloca eles aí, vai dando pra tarde, você já tem que ter uma certa precaução. Olha lá, é lenha. Lenha, quer dizer, ali é onde você separa as galinhas pro abate. Aquele outro chiqueirinho. Aquele e aquele mais galinho pra as galinhas, né? Sei. Então é esse tipo aqui, a forma como a gente cria. Muito legal. Vamos lá mostrar a horta? Ah, tem uma horta aqui também, gente, que ele cria muita, cultiva, muita coisa. Aqui tem uma casinha onde a churrasqueira, que eu cheguei e ele tava assando uma carninha. Vai subindo, pai, vai subindo que eu vou correndo. Por onde eu passo? Por ali, pai, ó. Aqui, pai. Gente, é pimenta biquinho, irmã? Meu Deus, mas é linda, né? Isso aqui é o hortelã, irmã, eu nunca tinha visto hortelã desse jeito. Isso aqui é o vique. Nossa, o vique verdadeiro, gente. Aí é hortelã, verdade. Isso aqui eu conheço. Vai com Deus. Charles, agora eu chego lá na correria, viu? Aqui o mamão também, aqui. Olha, gente. Mamão. Olha o pé de alface, gente. Cebolinha. Olha o pé de giló carregadinho. Gente, olha o tamanho dessa cebola. Cebola, linda, 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 linda. Olha o giló. O giló também, bem carregadinho também. Pimenta malagueta. Está em extensão também, né? É, verdade. São as mudas da alface, aqui o quiabo. Quiabo. Ali o tomate cereja. E aquele que está brotando lá, seu? Exatamente a sementeira de alface. Ali é o berçário dela. É o berçário. Tira dali, aí a tira e coloca ali, só para ela crescer. Olha o tomate, gente. Olha o tomate cereja. Nós comemos aqui tomate, verdura dessa horta aqui, pessoal. Exatamente, tudo orgânico. Tudo orgânico. Olha a compostagem dele aqui, gente. Folha, cocô de galinha. Isso aqui eu sempre falo lá em casa. Eu também faço assim com as minhas plantas. Esse aqui é tomate. Tem outro tipo de tomate, esse grande. E o senhor que cuida de tudo? Tudo de tudo, eu e a minha esposa que a gente cuida. Não tem ninguém para ajudar? Não, aqui não tem. É só a gente mesmo. É igual lá em casa. É porque a gente gosta de verdura e não pode deixar de cultivá-la, né? É. Olha o alface, gente. Ela está pronto, já praticamente o consumo, né? Isso aqui ela teve um pequeno problema, mas está rúcula. É a rúcula. Mas ela teve um pequeno problema. Agora aqui nós estamos consumindo dessa alface aqui. Aqui assim, ó. Ela já está velha, nós estamos mudando já. Vamos tirar essa e colocar aquelas mudas. E olha o jeito que é o canteiro dele, gente. Suspenso também, ó. É, é verdade. Ali é pé de maracujá? Aqui é baracujá. Baracujá e bucha, né? Ah. Aqui as bananas. Olha o bananal dele, gente. E tem um caixa enorme de banana aqui. Deixa eu mostrar aqui desse lado. Exatamente. Aqui é giló. Giló também. Giló também. Olha aqui, gente. O caixa de banana. Que maravilha. Ali é pé de cidreira. É capim cidreira ou capim santo. Capim santo, né? Lá em casa tem babosa. É babosa também. Outro pé de banana. É capim santo, né? Então você tem que ser raiz. Gente, isso tudo aqui é capim santo. Olha aqui, gente. Essa mata todinha, irmã. Meu Deus, que benção de Deus. Ali do outro lado é abacaxi. É abacaxi também. Olha. Aqui é outro caixa de banana ali. Banana, olha aí, gente. É muito bom, muito bom. Que benção de Deus. Porque não pode deixar longe, porque os macacos não deixam também. Não deixa, não deixa. É, para plantar mais coisa da carne, está chido, né? É. Olha aqui o mamão, gente. Olha. Olha. Que maravilha. É isso aqui. Então, a gente, esse é o nosso alimento, faz parte da nossa alimentação. Faz parte. Faz parte. E é uma maneira de vocês, até, é um prazer, né? Mexer com a terra, cultivar. É uma terapia aqui para a gente. Terapia, é verdade. E é um suplemento alimentar, porque sem verdura é difícil. É verdade. A alimentação não fica bem, né? Nossa, melhorou mesmo. Muito obrigada por tudo. Que Deus abençoe. Foi muito bom, muito bom, muito bom. Eu quero voltar aqui, gente. Eu não sei quanto, porque nós estamos muito longe. Mas eu quero voltar, porque eu fiquei aqui chocada. É um sonho aqui. Você tem que vir aqui, gente. Só vocês vindo aqui para vocês verem como é que é aqui. E eu também. Minha mãe também. Dona Antônia, muito obrigada por tudo. Deus que abençoe. Pela comida, por tudo. Dê muita saúde. Muito obrigada. Muita força, muita graça. E Deus vai mandar muita gente. Foi um prazer. E nós estamos aqui. Não, e nós vai vir de novo. Com fé em Deus. Jesus que abençoe a senhora. Amém. Muito mesmo. Dê saúde para vocês. Pode ser. Nós todos. Cadê a pequena? O resto do senhor? Eu acho que não sei. Pegou a roupa do Arame? Eu peguei e vou ter seus amigos. Eu não peço de nada. Ah, porque a roupa lá não ficou brava. E aí, eu peguei e vou ter esse tipo de comida. E aí, eu peguei. Não sei. Eu também peguei. Eu peguei e vou ter essa roupa. E aí, eu peguei. Ai sono. É. E aí, eu peguei. E aí. E aí, eu peguei. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto